Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na noite deste domingo, o primeiro dia da semana Nós rezamos um trecho do Salmo 90 Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio dia E assim nós sabemos que nada neste mundo nós tememos Porque o nosso coração está em Deus E é Ele a nossa segurança e esperança Pode sim vir tribulações e dificuldades Mas a nossa vida pertence a Deus E o nosso bem maior não está neste mundo Mas está nos céus Por isso agora, unidos a você nesta noite Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São João Capítulo 2 Versículos de 12 a 17 Eu vos escrevo, filhinhos Pois os vossos pecados são perdoados Por causa do seu nome Eu vos escrevo, pais Porque conheceis aquele Que é desde o princípio Eu vos escrevo, jovens Porque vencestes o maligno Eu vos escrevo, filhinhos Porque conheceis o Pai Eu vos escrevo, pais Porque conheceis aquele Que é desde o princípio Eu vos escrevi, jovens Porque sois fortes A palavra de Deus permanece em vós E já vencestes o maligno Não ameis o mundo Nem o que há no mundo Se alguém ama o mundo Não está nele o amor do Pai Pois tudo o que há no mundo O desejo da carne O desejo dos olhos E a ostentação da riqueza Não vem do Pai Mas do mundo Ora, o mundo passa E também o seu desejo Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus Nesta leitura que ouvimos São João afirma Que nós, pela graça de Deus Fomos perdoados Conhecemos a Jesus E vencemos o maligno Isto tudo por obra Do próprio Jesus Cristo Que veio até nós Por amor E aí nós vivemos neste mundo E o mundo É belo e criado por Deus Mas infelizmente Depois do pecado original Nossos corações Encontram certas desordens E às vezes os nossos olhos Acabam se voltando Para este mundo E nos esquecemos de Deus Portanto O mundo acaba Nos desviando De Deus E como que o mundo Pode fazer isto Quando nossos corações Estão cheios Da ostentação Da riqueza Do desejo dos olhos Que querem apenas Os bens materiais E também O desejo da carne Que está fixada Tanto nos prazeres Que não tem mais olhos Para Deus Então é neste sentido Nós não estamos a dizer Que o mundo É algo detestável Ou mal Não O mundo em si É bom O problema É que o ser humano Tem desejos egoístas E olhos voltados Apenas para o mundo E se esquece Do essencial Que é Deus Por isso Em nossa vida Temos de lutar Para estar com os olhos Fixos em Jesus É claro Vivendo neste mundo Distribuindo amor E misericórdia As outras pessoas Neste mundo Usando o bem Das coisas deste mundo Mas não tendo O nosso coração Acorrentado A este mundo Que os nossos olhos Estejam voltados Para Deus E que o nosso coração Não seja dividido Mas que o nosso coração Esteja Inteiramente Consagrado Ao amor De Deus E vós Vigem Maria Dai-nos A benção Também Vê-lai por nós Esta noite Boa noite Minha Mãe Neste domingo Unidos na fortaleza Que vem do Espírito Santo E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança Final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre De cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Com Deus Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém 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 Amém